Que é da livre. Vamos lá, que é da livre então. Pra que é da livre, qual o jeito mais prático? Para ter a altura, a gente usa a gravidade como 10, no mundo encantado da física, então 5t². O que acontece? O que a gente pode fazer? Medir a altura em relação ao tempo de demora que o objeto vai chegar ao solo. Então, se demorar um segundo, 5. Opa, tem um truque, 1 vezes 5, certo? Se por 2, 2², 4 vezes 5, 20, certo? Aí a gente tem o quê? 1 vezes 5, mais 3 vezes 5. Se você tiver 3 segundos, 3², 9, 9 vezes 5, 45. 45, isso aqui também vai dar 1 vezes 5, mais 3 vezes 5, mais 5 vezes 5, que é isso daqui, 25, mais 15. Vai dar 40, mais 5, 45. O 4, 4², 16, 16 vezes 5, 80, 80. Hum, é isso? É. 1 vezes 5, mais 3 vezes 5, mais 5 vezes 5, mais 7 vezes 5. E aí se você fizer essa conta, que eu não tô a fim de fazer agora, vai dar 80. Beleza? É isso aí.